Estamos de volta. Gente, que programa maravilhoso hoje. Demais. Todos os dias é bom, mas hoje... Se fosse assim, artista, música, cantora... E aí você dançando... Sim, sim, você dançando sim. Perdeu o respeito esse programa com o apresentador. Já basta as fotos de comida, 35 da manhã. Para, para. Agora Mari, prepara! Porque nós vamos conhecer o terceiro. Ou a terceira ganhadora. Da promoção, só anda a pé quem quer. E hoje é 500 reais. E aí, chegou o barulhinho, chegou. Vamos acionar os nossos computadores. Vamos. Processador de 10 mil guias teraporte. Boa sorte. Processando, quem será? Olha o Israel aqui. Onde mora? Aê! De Jair Venâncio Costa, morador do Sete Sul. E comprou no posto Nikkei. Abasteceu lá no posto Nikkei. Olha, é isso, gente. Alô, De Jair lá do Sete Sul. Do Sete Sul. Quem conhece o De Jair do Sete Sul? Avisa. Liga para ele. Porque ele acaba de ganhar 500 reais. Pois é. Tenho certeza, Israel, que ele foi lá no posto Nikkei. Abasteceu gasolina de qualidade. É isso que eu falo para você, gente. Procure as lojas participantes. É autoelétrica, casa de carne. Postos de abastecimento. Postos de combustível lá, o posto Nikkei. O De Jair foi lá, abasteceu e agora vai ganhar 500 reais. Vai ganhar, não. Já ganhou. Já ganhou. Terça-feira ele vem aqui receber em mãos dinheiro vivo. Em mãos dinheiro vivo. Pagando assim, ó. Na terça-feira. Então, se você conhece o De Jair... Será que o De Jair está nos assistindo? Será? Ó, De Jair. Ô, De Jair, ó, 992-34-4539. Se você estiver assistindo, manda um WhatsApp aqui para a gente. Ó, está aqui na tela. Ou se alguém conheceu o De Jair também, não tem problema. Boa. Avisa ele. Eu também vou entrar em contato com ele mais tarde. Também para agendar para ele estar aqui na terça-feira. Parabéns ao De Jair Venâncio, lá do Sete Sul. É o nosso terceiro sortudo. Terceiro sortudo. Sorteado que vai levar aí 500 reais.